Fala galera, vamos continuar nossa missão aqui do cultivo, tá? Nós estamos aqui no mérito de Mayahana e vamos para o porto dos sonhos aqui com o ancião que a gente tá perto aqui do ancião e nós vamos continuar. A gente tá no cultivo Nirvana na verdade, né? E deixa eu ver uma coisa aqui da parte de cultivo sinistro, Mayahana. Tá, nós estamos no cultivo Mayahana. Então a gente vai continuar aqui. Tem que matar esse boss aqui chamado Roussi. Então a gente vai lá, beleza? Então, eu vou pausar o vídeo pra não ficar muito longo e depois eu volto. Pronto galera, a gente chegou no local onde o boss tá. O boss Roussi, acho que é Roussi o nome do boss. Então, a gente vai lá, beleza? Espera aí, só pausar o vídeo e eu volto. Pronto, eu voltei e deixa eu atacar o boss. Ah, até que vai rápido pra matar. Aí, completamos a quest. Agora, a gente vai para Honrado e Espírito Precioso. Então, a gente vai lá e vou pausar o vídeo. Bom galera, chegamos no NPC. A gente chegou aqui e vamos entregar a quest pra ele. É, Honrado e Espírito Precioso. Bom, monstro pra matar, saqueador transitório. Eu não sei onde ele fica, ele fica lá pra baixo. Então, a gente vai usar um teleporte pra ir mais rápido lá. É, ele fica mais ou menos nessa região aqui, deixa eu ver. É. É a região mais perto, eu acredito eu. Ele fica mais ou menos nessa região aqui, né? Porto dos Sonhos, eu acho que é a região mais perto pra ir lá. Então, vou pausar o vídeo e nós chegamos lá. Bom galera, chegamos onde está o boss, que é o saqueador transitório. E a gente vai atacar ele, né? Aí, só atacar aí de buenas. Vamos saquear do... É, vai ser um pouco demorado pra matar ele, né? Pelo visto. Nossa, ele recuperou vida. Que estranho. Será que é porque eu estava longe dele? Essa eu queria saber. É, tô... Tô dando meus combinhos aqui. Olha. Olha, ele tem bônus de residência metal. O arqueiro é muito bom. Tô dando Moroccas almaceninhas. Tô dandoragonmas. Tô dando... Tô dando... Tô dando... Tô dando... Tô dando... Tô dando... Vamos lá. Vamos lá. Vamos matar o boss. Aí acabamos matando. Aí intermatamos. Agora para o próximo. Essência da alma. Doceano. Vamos lá. Ah tá, esse pilar aqui tem que cavar. Então a gente vai no pilar aqui. Vamos cavar o pilar. Acabamos o pilar Agora A gente vai Ir no honrado espírito precioso novamente Vou pausar o vídeo Bom galera Eu conversei com o NPC A gente subiu aqui de cultivo Fomos para o cultivo Mayahana Beleza Chegamos no cultivo Mayahana Quando a gente entregou a quest aqui No espírito precioso Beleza Deixa eu ver quantos minutos ficou o vídeo 6 minutos É Vamos continuar aqui Bateu uns 10 minutos Já tá bom Ansel da cidade universal Vamos pra lá Tem que ter level 88 Olha, ganhei uma carta Carta de emergente Aqui com o jeito para ativar a história Legal Uma carta Deixa eu ver o que tem nessa carta aqui Tem algo mais importante para falar com você Contra-me na cidade das férias Isso é interessante Deixa eu ver aqui Vamos para a cidade universal Beleza Vou conversar Com o NPC aqui Deixa eu ver aqui Domesticadora Para mim vender alguns itens Que eu não vou utilizar no momento Tá muito cedo para utilizar Ahm Essas duas cenas nebulosas aqui Estão ocupando muito espaço Vou vender Esse arco E essas 5 pedras Pronto Tão pouco Eu tenho um pouco mais de espaço Bom, a gente tá perto aqui Do ancião da cidade universal Só chegar nele aqui E é isso aí Chegamos no ancião da cidade universal Aí deu bastante XP e tal Monstros para matar Molho com cicatrizes Então a gente vai lá Fica ali nesse lago ali Deixa eu ver aqui Fica nessa região desse lago Só que Essa parte aqui é mais perto Vou pausar o vídeo galera Para chegar lá Bom galera Chegamos no boss Então vamos Fazer aqui o boss Beleza Se demorar muito Eu pauso o vídeo Acho que vai demorar Bastantinho Para matar Então Eu vou pausar o vídeo Quando eu estiver perto De morrer Eu volto com vocês Aí o boss morreu Agora a gente vai lá No NPC Aí agora é só entregar O NPC Cidade universal Então É Ark